Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, último episódio de Preview by KTO da temporada 2022-2023 da NBA Ai, 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 ai Tá chegando a hora É sobre isso, meu amigo Guibas, tá chegando, hein Tá chegando a hora Tá chegando a hora, geralmente, Lucas, as pessoas cantam essa canção em finais, né Mas a nossa expectativa é um ciclo que se encerra, que é o ciclo dos previews E um ciclo que se inicia, que é a temporada, que se avizinha Gosto muito dessa expressão, hein Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado é o Lucas Nepomuceno Vamos falar juntos de Golden State, meu Golden Marca registrada, meu Golden E Boston Celtics, atuais finalistas E não pra menos Atuais ainda favoritos na KTO A melhor casa de apostas, se você quer fazer uma bet KTO.com Aposte agora, hein Daqui a pouco eu vou passar as odds do dia aí De basquetinho que vai rolar hoje à tarde Lucas Chegou a hora, hein Chegou a hora, Guibas Acho que você começou muito bem, né Ressaltando a KTO Porque KTO que traz esse preview Imagina, Guilherme Quinze episódios Falando de time a time da NBA, né De dois em dois Muita intenção Muita intensidade Muita Uma visão muito holística, né Como sempre é uma marca registrada do Belgradão E também da KTO Guilherme, trouxemos aí Estamos trazendo, né, não acabou não Para os nossos ouvintes O nosso olhar Completo Para a temporada da NBA Time a time A gente encerra aqui hoje Com o preview de Boston Celtics e Golden State Warriors Finalistas e também Só por isso, né Já seria motivo para o Cassinho Colocá-lo juntos Mas também, Guilherme Não foi só isso, né Protagonistas de Um outubro Um setembro, outubro Que normalmente não acontece tanta coisa, né Um setembro, outubro Daqueles, viu De fazer as pessoas Perderem até as estribeiras Em alguns momentos, viu Então, Boston Celtics E Golden State Unidos também, Guilherme No quesito Meu Deus do céu O que vai acontecer a partir daqui, né E o Cassinho traz O Golden State Com 52 vitórias e meia, Guilherme Aliás, o Cassinho está perto de baixar Para 51 vitórias e meia, viu, Guilherme Porque o over de 52,5% do Golden Está pagando mais de 2% já E o Celtic, 53,5% Quando o Café Belgrado pegou a Bet Estava 55,5% Foi antes ainda Do mestre Uduca, né O mestre Uduca ser Suspenso aí por Tempo indeterminado Temporada inteira é garantia Mas por tempo indeterminado Então vamos primeiro De Golden State aqui Mas, Guilherme Acho que O Golden State Tem mais jeitos De sair Dessa crise Do que o próprio Boston Celtics Como é que você vê Como é que você vê Essa temporada se aproximando Para o atual campeão Golden State Para a atual dinastia Golden State Para o atual Top 10 Top 10 De todos os tempos Stephen Curry Para o agora Possuidor, né De prêmio de MVP de finais Como é que você vê O Golden State Se aproximando aí Para a temporada 22, 23 É isso tudo mesmo, Guilherme? Bom, Lucas Primeira coisa, né Acho que o Golden State Nas condições normais Chegaria muito suavemente Nessa temporada Como favorito Mesmo com a Com o ano Vamos dizer assim Se o Celtics Também chegasse Nessas condições normais É o atual campeão E tem por onde Dentro do próprio elenco Se reforçar E crescer Claro que o Celtics Também tem A gente vai falar Do Celtics daqui a pouco Mas acho que As duas equipes Eles deixaram Uma imagem Na temporada passada De que as coisas Não acabavam por ali Ainda que o Golden State Seja um time Um pouco mais velho O Stephen Curry Está indo para a temporada Número 14 Já, né Dreamon Green Temporada 11 E Clay Thompson Também, né Já é um veterano Temporada 10, né Temporada de dois dígitos Sempre é muita coisa, né E São jogadores Que passaram Pelo universitário ainda, né Então São carreiras longas Vamos dizer assim Carreiras De jogadores Com bastante rodagem Agora, Lucas O que aconteceu Na semana passada Muda tudo Ou não, né O que você acha Primeiro, Lucas Impacto Enquadra Muda Enquadra Cara Essa pergunta É É o ponto central, né Porque Num primeiro momento Ficou assim Ah, o Golden Não tinha saído o vídeo ainda, né O momento do soco, né Do Dreamon Green No Jordan Poulin Treino do Golden State Ah, o Golden State vai Teve essa briga aqui O Dreamon Green Vai ser punido De alguma forma E bola pra frente, né A partir do momento Que se divulga Essa imagem A partir do momento Que vaza essa imagem A impressão que fica É, cara Será que dá pra salvar Esse relacionamento aí Porque é algo Que a gente nunca viu A gente já ouviu falar Desse tipo de coisa Mas a gente nunca viu, né E quando todo mundo Viu ao mesmo tempo A impressão que dava Era de que era Algo irremediável Veio a coletiva Do Dreamon Green Falando, inclusive Ah, queria muito Não ser punido, né Porque quero jogar A cerimônia De receber o anel Da temporada e tal E, cara Pegando Se aprofundando Um pouquinho Lógico, quando você Comparar Dreamon Green Jordan Poulin Dreamon Green tem Como o Guilherme falou Já há muitos anos De estrada É Foi a professora Dessa primeira temporada Já tá Num declínio Visual até, né Do seu estilo de jogo Não é mais aquela Aquela besta física Que já foi outrora, né Mas ainda assim É muito hábil O defensor e tal A gente tende a achar Assim, poxa Lógico que aqui Vantagem de Jordan Poulin Talvez não seja Uma ideia Se livrar logo Do Dreamon Green Antes que precise renovar Antes que Que cause uma distração Maior, etc Mas quando você Pega os números Do Golden State Com o Dreamon Green Em quadra Você fica imaginando Cara, como é que O Golden State Pode pensar Em não ter essa dupla Stephen Curry E Dreamon Green Jogando, né Porque com eles dois Em quadra, Guilherme O Warriors bate Os adversários Por uma margem De 15 pontos A cada 100 posses, né Isso é É um Número muito absurdo O Dreamon Green Jogou pouco mais de 40 jogos Na temporada passada E foram os melhores momentos Do Golden State, né O Golden State Mesmo sem Clay Thompson Começa a temporada Com 18 vitórias Em 20 jogos, né Com 18-2 Até enfrentar Um Phoenix Suns Num jogaço Que deu o Suns, né Meus Suns Pra cima do meu Golden Mas É um começo De temporada Avassalador Muita gente falando Olha, Stephen Curry Pode ser Inclusive nesse podcast, né Stephen Curry Um dos favoritos Pra MVP da temporada Quem sabe MVP Unânime Mais uma vez Porque Era isso que tava sendo O Golden State, né Um time maço Mesmo Já sem Duran Mesmo sem Clayton Thompson voltar Mas com Curry E Drummond Green Fazendo a coisa fluir, né Depois o Drummond Green Perde uns jogos O Golden State Entra numa baixa Muito grande Na temporada Também era a volta Do Clayton Thompson Tinha que se acertar Por ali Mais pra frente Da temporada O Golden State Dá uma melhorada Então assim, Guilherme Antes da temporada Começar É fácil dizer Poxa Acho que é um boa Trocar o Drummond Green Trazer alguém ali E já pensar Nas renovações De Clayton Thompson Já pensar Na renovação De Jordan Poo Mas quando a gente Pensa no quanto É forte o Golden State Com o Drummond Green Tem tudo pra Pra gente Assim Fica bem claro Que o Warriors Vai tentar salvar Isso aqui E aí eu Respondo a sua pergunta Guilherme Enquadra Tem como dar certo Sim Porque todo mundo Ali vai se unir Por um objetivo Que é Ser campeão Esse objetivo Serve aos objetivos Do grupo E também aos objetivos Individuais De cada um Então Todos Vão pro mesmo lado Assim Nesse quesito É um time que sabe Que pode ser campeão Que deve estar jogando Rodadas profundas De playoff Então dá pra salvar Assim esse relacionamento Dentro de quadra Fora de quadra O Drummond Green Falou em entrevista Nessa entrevista coletiva Que vai fazer de tudo Pra salvar Ele quer ser uma pessoa melhor É uma pessoa Muito cheia de defeitos Na visão dele E na visão nossa também Que vai fazer de tudo Pra salvar esse relacionamento O Jordan Poole É um amigo dele Já há muito tempo O vestiário Assim No vestiário Eles ficam lado a lado O armário De um É do lado Do armário De outro E ele sempre apreciou O jeito do Jordan Poole E tá muito arrependido E tal Então assim Quando a gente vai tentar Salvar essa relação Porque dentro de quadra O que a gente viu Com todo mundo inteiro É Guilherme Ainda é um time capaz De defender em altíssimo nível E punir a melhor defesa Disparada da NBA Foi o Boston Celtic Estumou quase 111 pontos De Offensive rating No Golden State Nessa final É muita coisa Pra uma defesa Tão forte É Difícil imaginar Que o Warriors Vai abrir mão Assim Ah vamos Pelo relacionamento Pelo bem-estar Aqui do Jordan Poole Vamos abrir mão De ter o Draymond Green E bola pra frente Porque Com o Draymond Green A janela do Golden State Pra títulos Continua bem aberta De um jeito que Pode até ficar aberta Sem ele Mas Desse jeito assim O Warriors tem certeza Que tá aberta Sabe Então enquanto Essa galera Estiver jogando Saudável Ainda precisa Alguém aparecer Pra bater Esse time Desde 2015 Ah teve lá Em 2016 A virada Do Cavs Mas Na Conferência Oeste Por exemplo Ninguém bateu O Golden State Saudável Desde 2015 Desde 2014 Isso vale Uma vaga Na final Você vencer Todo mundo Na sua conferência Você tá garantido Na final Então isso é Muita coisa E por isso Guilherme Que eu vejo Um pouco de estranheza Que viu essa Ode do Cassinho Porque o técnico Fica O estilo Fica Provavelmente Vão fazer de tudo Pra ficar A galera O Draymond Green Talvez não seja punido Não tá tendo Nenhum movimento Assim O pessoal tá Meio tentando Fazer que as pessoas Esqueçam Que isso aconteceu Vem aí Sobe Wiseman Sobe Kuminga Sobe Moses Moody Cara Tô no hype ainda Pra essa temporada Do Golden State Adicionaram um drama E adicionaram uma pimenta Pros documentários Da Netflix E Tenho feito essa denúncia Tenho feito essa denúncia Pros documentários futuros Isso aí vai dar um De repente No próprio pod Do Draymond Green Ele vai fazer O reinado Do Golden State No podcast dele O Café Belgrado Vai ter uma série Sobre o Golden State Também Então isso aí Vai ser uma pimenta Mais nos nossos podcasts Mas Guilherme Timasso Timasso Não tenho aqui Como não Me render Ao que esse time Pode fazer Tanto na temporada Regular Como principalmente Nos playoffs Pra mim Favorito da temporada Pro Cassinho Por muito tempo Não foi Viu Guibas Por muito tempo Tava dando o Celtics Lá Isolado Como favorito Agora tá empate Paga 7.20 Pra cada um Dos dois Ou Boston Celtics Ou Golden State Pra ser campeão Da NBA Fala um pouquinho De Golden Guilherme Do nosso Golden Então Eu te pergunto Em quadra Assim Especificamente Porque Acho que tem um elemento Fora de quadra Do Draymond Green Que é muito difícil Ser medido Porque ele é um líder Desse time Ele é um cara Que atrai A atenção Da mídia E faz as confusões Que tem que ser feitas E cara No geral Ao redor dele Todo mundo fica em paz Ele é um cara Que compra as brigas Durante o jogo Também É um cara Que chama a responsabilidade De liderar em quadra Tem que dar os expôs Que tem que dar Etc Até hoje Mesmo com as crises Que a gente ouve falar E essa agora Saiu totalmente do tom A imagem do Draymond Green Como grande líder Não havia sido Tocada ainda Todo mundo Considera ele Considerava pelo menos Acho que um soco Como esse Muda muita coisa Acho que liderança É outra coisa Agora Se esse elemento Fora de quadra É difícil de medir Lucas O elemento Dentro de quadra É muito fácil E acho que Se você quiser olhar O Draymond Green Você não pode olhar O Draymond Green Pelo jogador Ofensivo Pelas médias Que ele tem Que de fato Não são Daquelas que você olha E fala assim Nossa Que craque O cara que teve Menos de 10 pontos De média Em pontos Em rebotes Em assistências E ainda assim É uma estrela Aliás Até algumas temporadas Que ele vem Abaixo de 10 pontos De média Em qualquer coisa Na NBA E ainda assim Acho que vai ser Um hall da fama Acho que é difícil O Draymond Green Não emplacar No hall da fama Mesmo com essas médias De 7 pontos 7 rebotes 7 assistências 6 pontos 8 assistências Depende um pouco Pra lá e pra cá Mas cara É um dos jogadores Mais importantes Da dinastia Mais relevante Desse século Uma das dinastias Mais relevantes Desse século E O outro lado Da quadra Esses que essas Estatísticas Não mostram Cara Ele é absolutamente Impressionante Eu sei que existe Um terraplanismo Dizer que o Draymond Green Não defende igual Defendia E etc Cara Mas Esse jogador É um jogador De elite Desse lado Da quadra Os números São absolutamente Impressionantes Ontem a gente falou Um pouco De números Do Yannis Que tipo de ação Que ele faz Em cada situação E De que maneira Ela impacta O Draymond Green Desse lado da quadra Do lado defensivo Cara É coisa de louco Sabe aquelas Estatísticas todas Que eu dizia O Yannis Nessa situação Ele de duas Uma vai fazer Sexta Cara O Draymond Green Tem situações Que o cara vai precisar De três Para ter chance De fazer sexta Três jogadas Daquela Para conseguir pontuar Atacando o Draymond Green Isolation Por exemplo É assim É um cara Que você pode trocar Se for jogar Um contra um Draymond Green Vai ficar na frente dele Vai dar para defender E cara Ele oferece flexibilidade Porque ele consegue Defender grande Ele consegue Defender baixo Ele troca Se precisar A rotação dele É brilhante Ele é considerado Um dos caras Que melhor se comunicam Dentro de quadra Quantos vídeos A gente já não se viu A gente já não viu Com o Draymond Green Avisando Os companheiros O que fazer Durante a defesa Então Muito desse Belíssimo time Defensivamente Que é o Golden State Passa Pela liderança E pela técnica De defesa Desse cara Que é absolutamente fundamental Então Acho que Dentro de quadra O impacto Que ele tem É difícil De ser medido Por esses dois fatores Que não serem Tão celebrados O de defesa A gente consegue Até anotar Com esses números Agora O fator liderança O fator Maestro defensivo O cara Que coordena As ações O cara Que vai arrumar Confusão Com o principal Jogador Do outro time Cara É muito difícil Eu não sei Se é possível Sustentar Uma aposta Over Se a presença Do Dre Estiver Em dúvida Agora Como o Lucas disse Não tem nada Nada Sugerindo Que Dre Não fique Não tem Absolutamente Nada Até essa Autossuspensão O Dre É tão líder Que ele decide Ele vai sair Vai voltar Ele fala Na coletiva Vou dar espaço Ao time Tipo Cara É muito bom isso Ele definiu A própria pena E já definiu A volta Que é voltar Antes de começar A temporada Ou seja Se nenhum jogo For impactado Por esse tamanho De confusão A gente vai ter Que medir Esse outro fator Ele vai voltar Sendo líder vocal As coisas Vão ficar De fato Aparadas Ou no primeiro momento Ruim da temporada Ele vai querer Gritar com o Jordan Poo E não pode Porque rola Esse constrangimento Todo Enfim Acho que Cara Passa muito Por isso Passa muito Por isso Agora tem esses Outros fatores Todos que o Lucas Muito bem colocou Um ano mais Com o Minga Um ano mais Muzes Muri Um ano mais O Eisman E esse ano Do Eisman Acho que faz Bastante diferença Pra Tapar os buracos Dos jogadores Que saíram Tem algumas apostas Por exemplo O Jamichael Grimm Parece um cara Que vai entrar Vai jogar A manutenção Do Looney E do Wiggins Foi fundamental Esses caras Foram É difícil usar O termo protagonista Mas É bem perto De protagonista Aquele Coadjuvante Ganha Oscar O Wiggins Até mais O Wiggins Foi Uma das estrelas Do playoff Foi Impressionante Foi um playoff Impressionante Ele se descobriu Como um reboteiro Que ele nunca foi Na carreira dele Nunca foi Ele jogou 16 rebotes Não teve? Maluco O que ele fez Naquela final Foi absurdo Assim É mais um ano De Wiggins Lembrando Ele é 95 Pela nota de corte Do Mip Rodas Por exemplo Ele poderia ser Mip nessa temporada Ainda nasceu em 95 Vai pra sua temporada De 27 pra 28 Agora Muito jovem ainda E assim É o Quarto ano De Golden State Terceiro ou quarto ano Agora 19, 20 É o quarto ano De Golden State Cara O que ele cresceu Como jogador Dentro do Golden State É um absurdo Então Dá pra continuar Esperando O Wiggins Se reinventando Aqui Pode ser Agora ele experimentou Não só O playoff Porque desde que ele tinha chegado O Golden State Não tinha ido pra playoff Como experimentou O título também Descobriu Qual a maneira Que ele joga Que melhor Ajuda o time Então Estou esperando Um belo ano De Andrew Wiggins Um cara Que foi a primeira escolha De draft E que se descobriu Um Holy player Assim Do Do mais alto Gabarito Então Cara Empolgadíssimo Pra ver o que o Andrew Wiggins Vai fazer Não é a primeira vez Que eu fico empolgadíssimo Com o Andrew Wiggins Viu Guilherme Quero confessar aqui Mas fazia tempo Que eu não ficava É perigoso Mas vale a pena Dessa vez Acho Acho que a chegada Do Don de Divincenzo É bom de ficar bem atento Acho que vai ser um ano Que a gente vai ouvir Falar muito dele Acho que ele vai cair Nas graças Viu Lucas Da torcida do Mel Golden Acho que vai ser um cara Que eles vão ficar Feliz demais Vai ter meme Do Don de Don É um cara que Chuta muito E vai chutar muito livre Velho De 20 anos Vai chutar livre Ele jogava com o Yannes Então não é uma novidade Chutar livre pra ele Mas no jeito Que joga Esse time A velocidade Desse sistema A dinâmica Que ele dá E o que ele pode fazer Ele é um dos Ele é um dos grandes Tiradores Da sua Classe Quando ele chega Na NBA Aos pouquinhos Vai conseguindo jogar Também Repetir boas atuações Acho que Cara Acho que eles têm na mão Um potencial Fabuloso De verdade Para trazer Um cara Que vai virar Rotação mesmo Um cara que Foi uma boa aposta Um cara que Não imaginava Que ficasse Nessa situação Para ser aproveitado De maneira Tão Num time tão forte Imaginava que ele Conseguiria ganhar Graninha em times menores Mas vai pro meu Golden Possivelmente pra isso É um passo Que outros jogadores Já fizeram Também embaixo Na carreira Sem muita moral Você vai Para um time de elite Joga muito E depois faz um Contratinho bem legal Acho que é Um caminho possível Cara Tem muita curiosidade Para outros jogadores Aqui Não sei por exemplo O Jerome Robinson Se eu já soltei A mão dele Não sei bem Se eu já segurei Em algum momento Também Mas É um cara Que eu quero ver Nesse time Acho que Pode ser que tenha Alguma coisa aí Os caloros Né Lucas Acho que O Pat Baldo Júnior É um cara Que eu estou bem curioso Se ele vai Vai entrar Na rotação De alguma maneira Ou se vai passar Uma parte do tempo Na G League Coisas assim Tem um vídeo dele No Youtube Tem no Belgradão Então Acho que é um time Com muitas opções Muitos jogadores Interessantes Muitos nomes Que se sustentam Como elite da NBA Um quinteto ali Uma rotação Se você pegar esses nomes Que a gente já falou Stephen Curry Clay Thompson Wiggins Dre E Kevin Looney E aí Os reservas Os coringas Já falamos do Dante E já falamos do Do J. Michael Green Aí você coloca os meninos O Kuminga O Moses Moody E o Wiseman Cara, já deu 10 Já deu uma rotação Bem longa Você esqueceu O Eterno Assim, o Eterno não O favoritaço Para sexto homem Do ano Jordan Poo Ainda, né O que é? É que é o O fato É que é meio Que um titular, né A gente fala Não coloca ele como reserva Que ele é meio Que um titular É É o cara que lidera Essa molecada Então 11 jogadores Absolutamente Úteis Que você pode botar em quadra Que eles vão ter o que fazer Cara É um time Muito longo Acho que Isso que me impressiona muito No Golden State É um time Longo É um time que tem Muita profundidade Muita profundidade E Uma ou outra lesão Certamente vai vir É um elenco mais velho Esperemos que não tenha Nada grave Lesões simples Que afastem Uma ou duas semanas Velho Eu acho que eles vêm Para sessentinho, Lucas Estou fechado no sessentinho Aí para o meu Golden Sessenta vitórias É Sessenta pode ser que Pode ser que não venha, né Mas o over aqui Há dois Há mais de dois Cara Está muito recomendável O time teve 30 jogos Do Cleiton Ops ano passado Trinta e dois na verdade, né E desses trinta e dois Muitos o Cleiton Ops Ainda não tinha voltado De verdade, né O cara estava dois anos Sem jogar bola, né Praticamente três anos, né Porque ele foi em Em junho de 2019 Ele parou Se machucou E aí foi voltar No Na virada do ano, né De 21 para 22 Então vai lá Dois anos e meio Sem jogar bola Então é um É esperado, né Que demore um tempinho Para se acertar E cara Esse ano A tendência é que ele jogue 50, 60, 70 jogos Espero, né O Jermon Green Jogou 46 Ano passado Ele pegar uma sessentinha Por que Por que Por que que Por que que Por que que esses 53 vitórias Do ano passado Não pode ser superada E com folga, né Porque eu vou ter Curry Vou ter essa garotada toda Um ano melhor Jordan Poole Consolidadaço, né As funções no time Mais consolidadas, né Não só assim Jogadores mais experientes Mas esse Golden State Agora tem Tem nome Sobrenome Tem rotação Corretinha, né Assim, você imagina Como o time começa Como o time termina E se tiver algum desfalco A gente sabe Quem é que vai jogar E como vai jogar Então Não vejo por que Esse time não amassar Pelo menos ali, Guilherme As vitórias do ano passado Já seria o suficiente Para o Wolver Mas acredito que é um time Que vai brigar sim Pelas primeiras posições Mando de quadra Tem tudo para ser importante No Leste A briga é bem dura também Então o Golden State Vai estar olhando Não só a primeira posição No Leste Mas também a primeira Posição geral Então Amassa sim, viu Guilherme Aqui no over E imagino aí Uns 56 57 vitórias É bem Factível Para esse Golden State Mais um ano aí, Guilherme Do Golden State Conquistando Essa geração Dadaísta, né Que está chegando De maneira Avassaladora A Golden e Dadaísta Quero falar sobre isso Com você Quero falar sobre isso Com você Que me causou Certa estranheza Grupos internacionais Estão financiando Uma campanha Pelo Dadaísmo E você faz parte disso Lucas Eu só estou trazendo aqui Que é uma nova tendência Eu não quero que o ouvinte Do Café Melgrado Seja pegado No susto, né Pô, chegou o Dadaísmo E agora, né O que eu faço Então já estou trazendo É o Neo Dadaísmo É o Neo Dadaísmo Que vem pelo TikTok Já avisamos aqui, né Então Por onde mais, né Por onde mais Poderia vir Então assim O nosso ouvinte Já não tem tanta familiaridade Com o TikTok, né Então se chegar Um Dadaísmo Do nada, né E a pessoa se vê assim Pô, não me preparei Para o Dadaísmo Nem para o TikTok Café Melgrado Me deixou na mão, né Então já vou avisando aqui Que essa geração Que a gente não pertence Né, Guilherme Geração aí Nem milênio também, né Uma geração pós-milênio Milênio Ela vem forte No Neo Dadaísmo E vem pelo TikTok E vem com o Golden Vem fechado com o Golden, né Então Se preparem, né Mais um ano aí De Golden E Dadaísmo Mão a mão, né Fazendo mão a mão Lado a lado Buscando Mais títulos Para essa dinastia Impressionante Guilherme Impressionante também É uma das jogadas favoritas Uma das jogadas favoritas Do meu Golden, né O mão a mão É isso Não sei que era Jogadas do Dadaísmo É, Guilherme Impressionante também É quem apoia O Café Belgrado E de ontem para hoje Tivemos mais dois Lindos, lindos apoios Você tem os nomes aí Desses belíssimos Apoiadores Tem, tem Mas antes quero agradecer Primeiro, né A todo mundo que chegou Com a gente E tá ouvindo as séries Lá na Orelo Tem muita gente Maratonando Entrando em contato Aí pra falar O que gostou O que não gostou Em geral gostou Né Lucas Porque a pessoa que Apoia Belgrado Tem um senso estético Muito apurado Então muito obrigado Vou maratonando Não parem de ouvir Não, seguem Sigam ouvindo Que é muito conteúdo Conteúdo De qualidade Quais talentos prontos A dar o pulo do gato Pra sair do nível Que hoje se encontra E alcançar um nível superior Da NBA Cara, essa série A gente faz desde o começo É assim que o Café Belgrado Começou a fazer séries fechadas Com esse propósito E o Meep Hunters A gente tem um carinho especial Essa temporada já tá no ar Não tá completa ainda A gente vai fechar ainda Mas já tem São três episódios Já estão disponíveis, Lucas? É isso, né? Isso Três Cinze times Já estão quinze times disponíveis Vale a pena, hein? Se você curte um Curte uma pegada mais analítica Dos jogadores Quer saber aí Quais jogadores Que são os próximos Próxima possível estrela Cara, essa é a série Pro momento pra você ouvir Não gostou dessa ideia? Tem outras tantas lá Cafébelgrado.com.br Faça como O Miqueias Brito O Miqueias Obrigado demais, meu amigo E o Matheus Silva Esses dois queridos Apoiadores que colaram Com o Belgradão No Letra M Dominando ontem, né? Vergonha pra todas As letras do alfabeto aí Só deu Miqueias e Matheus Botando pra refletir O alfabeto inteiro Botando pra mamar, né? Desafio, Lucas Desafio porque amanhã Não tem pódio, né? Amanhã é feriado Então pra quinta-feira Todo mundo que apoiar Entre hoje E quinta-feira Todo mundo Todos os apoiadores Terão Um Adedonha Temático NBA Com a inicial De seu nome Aqui No Belgradão Fechado? Desafio Então você aí Não sei nem como é que funciona Mas eu tô animado, viu Guilherme? Não, vai ser assim Por exemplo Vai chegar um apoiador Que chama Fernando Fernando, você tá ouvindo? É você mesmo que eu tô falando Apoie agora Cafébelgrado.com.br A partir de nove reais Faz tempo que não chega um Fernando, viu Guilherme? Pô, faz muito tempo Aí F Aí é F A gente vai ter que fazer aqui Uma dedonha Jogador Time Coisa assim, entendeu? Com a letra F E assim vai na dinâmica Se preparem Vai ser demais o próximo episódio Então Fiquem atentos A dedonha Temático NBA Com a sua inicial Pra calar aí Quem tá dizendo Que é só o M que brilha O M brilha Mas tem outras letras Que vão brilhar também Então apoie hoje E Faça com que esse joguinho exista, né? Porque se não tiver apoio Não tem como ter esse joguinho Cafébelgrado.com.br A partir de nove reais Você já desbloqueia Esse joguinho maravilhoso ao vivo E Você tem acesso a todo o conteúdo de áudio Que a gente produz A partir de vinte Você vem pro nosso grupo do Telegram Onde Cara Lá é o lugar pra se falar de basquetinho, né? Tá com vontade de uma comunidade Que curte um basquetinho Manja de um basquetinho E também Fala presépada sobre a vida, né? Esse é o seu lugar Esse é o seu lugar Vem com a gente Falei, Lucas A presépada sobre a vida Foi uma crítica Ao pessoal que tava comentando De tiro digital ontem, né? Não Não tenho nada contra o tiro digital Até porque ele anima A nossa galera, né? Imperial foi pra Meijo, hein? Boa Imperialzinho Boa Imperialzinho Mas por exemplo, né? Tava discutindo com o nosso amigo Vereato Que foi pra Berlim O fato de que ele Deixou Belo Horizonte O Cruzeiro subiu E ao mesmo tempo Ao chegar em Berlim O União Berlim Assumiu a liderança Da Bundesliga, né? Que tipo de poder é esse? Que em um continente Você é pé frio E em outro Você é pé quente Tem a ver aí Com o Hemisfério Norte? Tem super a ver, Guilherme Porque quando é verão aqui Lá é inverno, né? E vice-versa Sempre desconfiei disso Sempre desconfiei disso Falei também Com o nosso amigo Claudio Que tá muito mal-humorado Com o serviço De transmissão de jogos Lá na Argentina Que agora é cobrado E parece que não Tá tendo bastante problema O Claudio me ensinou Muito a respeito O Tarcísio Não é o Tarcísio O que o pessoal Tá pensando É o outro Tarcísio O nosso Tarcísio É cearense E quer ficar no Ceará mesmo Não quer dominar Nenhum outro estado Ele tá no Rio Grande do Norte Ele trabalha lá Em Mossoró Pô, será que é do nome então? Todo Tarcísio Não quer ficar O Tarcísio, Lucas Ele traz boletins diários De várias modalidades É Belgravron É Belgradênis Cara, o Tarcísio é Fonte de Formação diária Lá do Giannis Um salve pra todos eles Luxnow O Pereira tá lá agora Falando da Mayra Guiá Tricampeã mundial de judô Cara É Belgradão Elite A galera que Curte um esporte Curte um basquetinho Outra notícia Que postaram hoje cedo lá Foi o Rodrigão O Rodrigo chegou recentemente Foi sobre A Nike ter assinado Com cinco jogadores Que ainda não são profissionais O filho do Lebron O Bronny James A Caitlin Clark E o DJ Wagner São os mais conhecidos Fizemos jogos da Caitlin? Fizemos na Copa No Mundial Sub-19 Fizemos um jogo Estados Unidos E Austrália Cara Ela é absurda Ela é O estilo de jogo É tipo Stephen Curry Tipo Passou do meio da quadra Remessa É um negócio de louco Sério Eu nunca vi Um jogador como ela Muito legal que a Nike Esteja fechada Ela joga a NC E filha do Lebron também Filha do Lebron Não tinha pra onde Imagina se o filho do Lebron Era o pulo do gato Da Adidas Se a Adidas Mete um contratinho Pro Bronny Ia dar bom demais Já pensou? Não tem como Guilherme O Lebron tem Porra O cara quer ser Tem contrato vitalício Com a Nike Então pelo amor de Deus Guilherme Vamos pra frente Porque Não é essa sua De uma mentalidade Patriarcal Idade Média Os filhos não podem Ser independentes Seus pais Claro que pode Se a Maria Alice quiser com esse tipo De reflexão Abrir outro podcast De basquete Você vai ser contra? Ela não vai poder Trabalhar no Café Belgrado? Ela só vai poder Trabalhar no Café Belgrado? Se ela quiser ir Para o NB das Minas Se ela quiser ir Para o NB das Minas Pode Claro que pode Mas ela vai ter que Ficar no Café Belgrado Também Estou trabalhando pra isso Aliás a Bianca Fez a primeira crítica Basquetebolística Dois anos Foi boa demais Essa análise dela A Bianca Nesse momento Está com liderança Aqui De assumir o Café Belgrado É a Bianca Dentro de casa A que mais tem feito Análises basquetebolísticas É a Bianca Então Olho nela A base vem forte Guilherme É hora de falar Do trigésimo time O time mais querido Pelo Cassinho O time que o Cassinho Olha e fala Ninguém vai ganhar mais jogos Do que esse time aqui É o Bostão Boston Celtics Finalista da NBA Que vem com Candidato MVP Jason Tatum Que vem com Um jogador espetacular Em Jalen Brown Que vem com Troca né Troca que renovou O backcourt do time Trouxe um jogador Muito muito bom Que encaixa bem demais Em Malcolm Brogdon Traz de volta O defensor do ano Marcos Smart Completa o time Com um dos melhores Defensores da NBA Que defende mais Do que o defensor do ano O Robert Williams Ainda tem Al Horford Era pra ter o Galinari Mas se machucou Era pra ter o candidato Tinha o candidato técnico Do ano né Principal candidato técnico Do ano Em Mildoca Mas Guilherme Setembro não foi carinhoso Com o Boston Celtics Perdeu o Galinari Perdeu o técnico né Conduta Em detrimento ao time Pelo menos é como O Boston trata E abre a temporada Com bastante Pergunta né Bastante questionamento O próprio Robert Williams É Anunciou que vai fazer Uma nova cirurgia Que fez uma nova cirurgia né Então não sabemos Quando o Robert Williams joga Tudo isso Guilherme Fez com que o Cassinho Diminuísse a empolgação Baixasse um pouco a bola Saiu de 55 vitórias e meia Pra 53 vitórias e meia Ainda é o líder Geral da NBA em vitórias Empatado com o Bucks Lá no overander do Cassinho Mas Não tá mais isolado né Não tá mais À frente de todos os outros Nos olhos do Cassinho E Vai trazer um técnico Novato né Um técnico que Recentemente só Foi promovido A assistente principal E agora vai ser Jogado já como técnico Head coach Não é uma tarefa fácil Boston jogou A melhor basquete de 2022 Na NBA inteira Foi o time que mais venceu Durante o ano Nos playoffs A gente vê eles varrerem O Boston Celtics Eliminarem o campeão Bucks Passarem No sufoco Por um Miami Fortíssimo E Dominarem né O Golden State Nos três primeiros jogos Abriu vantagem Na série Mas Tô com uma remontada Daquelas né Fica o gosto amargo Guilherme Desde o jogo quatro Das finais O Celtics Só perde viu Dentro e fora de quadra Ainda acha Guilherme Que o Celtics É o time a ser batido Na Conferência Leste É o favorito na NBA Como acha o Cassinho É o time que mais vai ganhar jogos Na temporada Como é que você tá vendo Esse Celtics Agora Nesse momento É Tem que ser corajoso Lucas Tem que ter uma posição Contundente aqui A gente não trabalha Com meias palavras A gente trabalha Com palavras inteiras Então vou ter que ser Bem honesto Passar assim O meu Assim Tudo aquilo que eu tô sentindo É isso mesmo né Porque o nosso ouvinte O cara que empresta Ouvido pro Belgradão Merece sempre a verdade Nu e crua né Doa quem doer Lucas Não sei Rapaz Posição corajosa hein Cara Não sei Eu juro pra você Que a minha resposta é Jura por si mesmo Por Deus Por seus pais Cara Acho que sim Cara Eu não tenho a menor ideia Do que vai ser Esse Boston Celtics Sem o meu doco Porque Durante a temporada passada Esse time Não foi linear Não teve uma Uma campanha linear Foi uma campanha de altos Na verdade assim Foi uma campanha De crescimento Explosivo né Ela não foi Ajustando Ajustando De repente Jogou muito Na verdade Ela começa Com bastante dificuldade Se viu no limbo Em algumas situações Alguns buracos Agora Agora a gente já sabe A gente leu Durante Os playoffs Saiu bastante texto Sobre o período Momentos que o O Doca Teve uma atuação Fundamental assim No vestiário né Ele não foi considerado O melhor técnico Da temporada passada Pelo menos aí Na dinâmica De temporada Por pouca gente não E cara Foi um impacto Mental Tático De apostas né E não é simples Não é simples A condução Que esse time teve É um time que eu acho Que tecnicamente Tá melhor Do que o ano passado Eu acho que tem Mais soluções Acho que a chegada Do Malcolm Brogdon É um Cara é um colírio né Pode usar colírio Nessa situação Acho que sim né A chegada Do Malcolm Brogdon É uma peça Maravilhosa Acho que o tema Até é esse É Sou um fã Desse jogador E acho que Pro que o Celtics Estava fazendo Difícil achar Claro Você vai falar Tá tem o Luca Tem o Yannis Tá ok Mas assim Dentro das possibilidades Difícil achar Uma contratação Mais maravilhosa Do que essa Achei Um baita De um acerto Um perfil Ideal Pra fazer O que eles querem Pra esse modelo De jogo Então Acho que Ele é A principal Contratação A gente precisa ver Como é que vai ser A temporada Do Robert Williams Que é um dos motivos Desse time ser tão Diferente Acho que a defesa Que ele impõe Que ele permite Que se imponha É realmente Outro nível A evolução natural Dos dois jovens Jason Tatum E Jalen Brown É esperada Mas cara Eles já entregaram Um nível muito Muito bom Então acho difícil Que eles vão Entregar um nível Inferior àquele Mas velho Assim Tem muita coisa Do jeito Que esse time Joga Que é um pouco Um pouco Particular Assim né E Eu não sei Se ela Ela é Ela tem Ela é Tão autoral Ela é tão dinâmica Ela é tão diferente Que eu acho Que tem muito Muito de controle Do técnico Sim sabe E velho Vocês perderam O técnico Vale lembrar E perderam Também O assistente técnico Então É um tipo De trabalho Diferente É um tipo De trabalho De fato O que eles vão fazer O Joe Mazula Que é o cara Que vai assumir O cara tem 34 Lucas Ele tem 4 anos A menos que a gente Ok Tem 4 anos Mas podia ser Muito experiente Podia estar na NBA Há mil anos Cara Ele estava Como assistente Desde 2019 Na NBA Ele está chegando Agora E ele não está Começando Com todo respeito Eu não vou usar Nenhuma franquia Mas ele não está Começando em outra Franquia Ele está começando Do time que a gente Está terminando Nosso preview Boston Celtics O time favorito Da temporada E o time atual Vice campeão O time que se espera Muito E velho Um time De jogadores Que não são Fáceis de lidar Não Esse time Não é fácil De lidar Pelo que a gente Leu da temporada Passada O jeito que o Doca Teve que intervir Cobrar As histórias Recentes De como que Esses caras Jovens Já lidavam Com outros Veteranos A parte Isso A gente vai ter Uma das chaves Da temporada Passada O Horford Vem pro ano 16 Contratação Do Blake Griffin Não entendi nada Não tem nada Mais diferente Do que o Celtics Está fazendo Do que botar O Blake Griffin Acho que nem Vai pisar em quadra Se o time For jogar parecido Com o ano passado Se pisar Tem alguma coisa Bem diferente Já Tentando ser Feita esse ano Acho que dá Para ficar bem Alerta Com relação a isso É um time Que tem que procurar Algumas soluções Para garrafão Ok O Small Ball Pode funcionar O Robert Williams Pode jogar Mas não é um jogador Para jogar 38 minutos E não vai te entregar 80 jogos Não existe Esse cenário E o que você vai fazer Se você vai jogar Com o Volant Se você vai jogar Com o Cabenguel Não sei Pior ainda Trouxeram o Blake Griffin Esse é meu medo Se o Blake Griffin Pisar em quadra Alguma coisa Vai para outra direção O Celtics Destruiu o Blake Griffin Nesse último playoff Talvez tenha sido Reparação Reparação De mal feita Foi meio constrangedor O Steve Nash Falou Vou tentar botar O Blake Griffin Agora Que vai ser a solução E aí ele falou Rapidamente Não é a solução Então Lucas Eu estou Assim Eu tenho muitos motivos Para acreditar Que esse time Vem para macetar Essa odd Mas velho Eu preciso entender O quanto Que esse Mecanismo Vamos dizer assim Para usar O nome de uma das Piores séries Que eu já assisti Vai Se existe mesmo Uma coisa Que vai funcionar Automática Ou não É porque Cara Muito jogo Dá para ver O técnico acerta Meio que na hora Com soluções Dinâmicas De leitura De defesa Propostas De sistemas De jogo Cara É um time Que durante a temporada Teve um problema Seríssimo De elenco E segundo consta Foi ao lidar Com essa crise Que o time Foi na direção Que se encontrou Foi a melhor campanha De 2022 Cortado No corte De mês Janeiro, fevereiro, março Abril Foi a melhor campanha Da NBA Que foi quando O Marcos Smart Teria dito Na verdade Disse Que O Jason Tate E o Jalen Brown Querem jogar sozinhos Só jogam para eles mesmos E a partir Dessa 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 maledicência O time se une E fecha E começa a jogar De um jeito Bem diferente Isso aconteceu Alguns Meses Isso era técnico Isso é um acordo Que os jogadores Não vão mais perder Cara, não sei Não sei Boston é uma cidade Difícil para esporte Porque é muita pressão Muita cobertura midiática Espirro vira pneumonia Tosse vira coqueluche Então, velho É Não sei Não sei É Tem muitas Muitas dúvidas Sobre a parte A saúde não é barata Nos Estados Unidos Não Já tem aqui O documentário Do Michael Moore Lá Que fez história Cycle Excelente nome De documentário Cara Esses são os melhores Nomes de documentário Então, assim Dentro de quadra Do que a gente projeta Acho que o Celtics É impecável Fora de quadra Lucas O que não falta São pecados Guilherme Se estivéssemos na Twitch Já teria soltado Há muito tempo Aquela vozinha Sai do muro Que era inclusive Com sua voz Mas dificilmente Se muretou tanto Num episódio Do Café Belgrado Como você fez agora Mas tive coragem Coragem Para falar não sei Você buscou Analíticas Para ficar em cima Do muro Gostei muito Guilherme Do seu olhar Diferenciado Mas Não vou ficar No muro aqui Guilherme Vou no under Fui no under Já com A minha bet Lá Ainda era 55 53 É um pouquinho Mais difícil Mas ainda vou no under Porque Robert Williams Estava de muleta Agora No último jogo Do Celtics Que ele foi visto E Está tipo assim Dezembro É o mínimo Que ele joga Mas pode ser Que venha janeiro E aí quando você Vê essa rotação De big Para frente É Grant Williams Ao Hoffman Esses são os dois Que você confia Além deles Tem Blake Griffin Luke Cornett Mifinduca Benguel Então assim É Vai ficar O Mifinduca É de two-way Isso Contrato de two-way Vai ficar Para o Grant Williams E para o Hoffman E eles não são jogadores Assim De 40 minutos Nenhum dos dois Nenhum O Grant Williams Não é Mesmo sendo jovem Ele não é Para ficar Trinta e tantos minutos Em quadra Ele não é o Taito Ele não é o Jalen Brown Para ficar Esse tempo Esse tempo todo Então o Galenari Ia ser muito importante Nisso Fazendo o Small Ball 5 Como ele já fez Recentemente Sendo um jogador Que encaixa Tanto com o Grant Williams Como com o Hoffman Como sem nenhum dos dois E também com o Robert Williams E agora O Celtics Vai sem esses dois caras Pelo menos por um bom tempo O Robert Williams A expectativa é que volte Bem Lá para o mês de janeiro Mas até então O Celtics Vai depender muito Do seu perímetro Marcos Smart Derek White Malcolm Brogdon E as suas estrelas Jalen Brown E Jason Taito Dá para jogar Com quatro desses aí E mais o Alhoffer Ou o Grant Williams Até que dá Mas é como o Guilherme Está falando Vai ser um Small Ball Que normalmente você quer Durante o jogo Vai ter que Meio que ser O arroz com feijão Do Celtics Tentando Desde o começo Buscar algo assim Tem jogado Com o Derek White No time titular Então está vindo Com o Smart Com o Derek White Jalen Brown Jason Taito Na primeira temporada Porque vai precisar Do Grant Williams Vindo do banco Vai precisar Do Grant Williams Sendo Sendo reserva Para poder dar descanso Para o Alhoffer Então assim Não é um começo Muito promissor Não de temporada Por isso que eu acho Que o Celtics Vai ter uma dificuldade Ali no começo Com o técnico novo Com o problema de lesão Do Robert Williams Então O meu motivo De ir ao under Aqui É o início De temporada Para a playoff É outra história Para a playoff Vai ter o Robert Williams Vai ter tudo Que fez essa equipe Ter o melhor desempenho Da NBA Em 2022 Porém Não vai ter o Doca Até lá A gente vai ter uma ideia De como é que vai Funcionar o Dream Azula Se dá para a gente Bancar o Celtics Como o favorito Da conferência leste Mas para a temporada Regular Embora tenha adicionado Um dos meus jogadores Favoritos O Balcom Brogdon Já no elenco Super, super forte Super competitivo Acho que o Celtics Não quer chegar em junho Guilherme E ver que Porra Joguei 30 minutos De Jason Tatum De power forward Tomando pancada Todo jogo E agora no playoff Ele está cansado Acho que não é Acho que não é Essa ideia do Celtics Então acho que eles vão Levar Com muito mais cuidado Do que foi a temporada Passada Que foi de remontada O Celtics Estava com campanha De 50% Em janeiro Então Agora eles vão Já entrar na temporada De olho Campanha longa De playoff E isso muda um pouco O jeito Eu espero Que mude Pelo menos O jeito Que o Celtics Vai abordar A temporada Então Acho que não tem Para que eles Darem esse gás Todo Ainda mais Colocando jogadores Que são os principais Nomes do time Para ficar levando Pancada no garrafão Então Tenho a impressão Guilherme Que não veremos Esse Celtics Super dominante Na temporada regular E aí quando você Olha para a conferência Leste Além dos candidatos De sempre Filadélfia Bucks Nets Miami Você vê chegando Cleveland Você vê chegando Hawks Raptors Então Não é fácil Ficar ganhando Jogo lá Em modo avião Você tem que estar Jogando em altíssimo nível E talvez o Celtics Não tenha Esse nível Completo Para dar Durante o início Da temporada regular Por isso Vou num under Cauteloso aqui Não tão cauteloso Até imagino Com uma certa Tranquilidade Esse under Uma temporada De 50 vitórias Não seria Algo feio Para esse Boston Celtics Que vai enfrentar Muito problema Principalmente no início Da temporada Então 50-51 Acho bem Normal que aconteça Para esses Celtics Então finalizo aqui Com um over No golden Um under No Celtics O golden Levando a melhor Mais uma vez Como foi Nas finais Da NBA Mas para a playoff Tudo muda Para a playoff O Celtics Vai ter condição De botar O que tem de melhor E aí Acho que se torna Mais uma vez Um dos favoritaços Da NBA Ufa Guilherme Faça suas considerações Finais Guilherme Do Celtics Citando Tem desafio hoje Vai ter Mas por isso Que eu estou Querendo que você Fale do Celtics Primeiro Citando Dentre suas Considerações Finais Sam Hauser Porque tem muita Gente dizendo E como tem gente Dizendo Guilherme Que ele vai ser Um fator Esse ano Me pegava Pegaria bastante Se Sam Hauser De fato Fosse um fator Um jogador Que pouca gente Já disse alguma coisa A respeito dele A não ser essas pessoas Que disseram Que ele seria um fator Um cara que esteve Na temporada passada Em quadro Pouquíssimo tempo E quando teve Não fez grande coisa Mas Vamos respeitar Se as pessoas Estão dizendo Lucas Talvez ele seja Algum fator Mesmo E as considerações Sinais do Celtics Ah Do Celtics Cara Eu Honestamente Preciso ver A dinâmica Desse time em quadra Preciso ver Se eles vão fazer O que o time Estava fazendo Como é que ele vai lidar Defensivamente Com Esse sistema de jogo Sem o técnico Na beira da quadra Sem o assistente técnico Na beira da quadra Com uma comissão Nova e bem jovem Que tem pouca experiência E sem ser o principal Defensor de garrafão Sem ter pivô Que protege o ar Também O Alhoff Pode proteger o ar Mas 36 anos Não vai jogar Dificilmente vai jogar Mais de 30 minutos E aí não tem outro Então Estou bem curioso Bem curioso mesmo Acho que A nação celta Está Confusa ainda Sobre o que vai ser Essa temporada Mas estou contigo Também com o fato De que Se todo mundo Chegar bem Para o playoff É um time muito forte E tem outra coisa Também né Lucas Se por acaso A temporada Começar estranha Começar com Elenco dividido E Sistema falha Em quadra Cara O time ainda pode Contratar um técnico Não está Tem muita gente Fazendo muita pressão Para que isso O Bill Simons O torcedor símbolo Do postão Celtics Na mídia americana Dia sim dia também Pede um técnico Lucas Pode ser que aconteça Guilherme Agora Dois desafios Você quer começar Pelo desafio Que você não está esperando Ou pelo que você está esperando Cara Não estou esperando nenhum Então pode vir Ok Então vou pelo nenhum Esse aqui você não estava esperando De jeito nenhum Fizemos o preview Dos 30 times A gente começou No mês passado Né Guilherme Pode ser que algum Você tenha mudado De lá para cá Algum time Que você falou Poxa Estou na vibe Desse time Ou pelo contrário Não estou gostando Desse time E que nesses últimos dias Te fez mudar de ideia Não Honestamente não Acho que poucas mudanças De elenco O único elenco Que mudou mesmo A gente estava gravando Durante Que foi o Detroit Acho que não Estou suave Em minhas decisões Inclusive porque A gente pôde falar Essas maiores crises Deu tempo de falar Aqui Mas teve o Embanama De lá para cá O Embanama não vai mudar Não Acho que não Acho que não Talvez assim Se a temporada Começar muito ruim Para os times de meio De tabela Que a gente projetou Talvez eles façam Um esforço extra Para não serem competitivos E aí os times de ponta Acabam herdando mais vitórias Mas como eu fui em over Em quase todos aqui Acho que eu estou Bem tranquilo com isso Eu vou botar três aqui Que eu não lembro Sinceramente não lembro Como é que eu via Mas o Hornets É um que Eu falei acho que No episódio de Mip Hunters Para apoiadores Acho que tem uma chance Do Hornets Ser o pior time Da Conferência Leste E desde que Isso foi falado Lá no episódio Para apoiador Nada me fez pensar Ao contrário Inclusive ontem O Lamelo saiu machucado Então imagino Que faz todo sentido Para o Hornets Ser bem cauteloso Nessa temporada Ainda mais Tiverem a chance De pegar um Embanama O Hornets Wizards Acho que a gente gostou Das peças Do Wizards Não lembro Se a gente Sugeriu o Under Ou o Over Na teoria Eu gosto Do Wizards Era bem pequeno O número de Over Para o que eles Podem entregar Mas é mais um time Que eu vejo assim Poxa Se o Conferência Leste Está tão difícil Por que a gente Não tenta Aqui o Embanama E do lado do Oeste O Blazers É um time que Estou meio Mal humorado Com o Blazers Viu Guilherme Então esses três times Eu não lembro De dois deles Eu não lembro Acho que o Hornets A gente foi no Under Eu achei essa bet Do Café do Grado A gente apostou No Under já Mas é um Under Agora que eu vejo Ainda mais Under Agora O desafio Que era Para você estar esperando Porque sempre tem É o desafio Do E se fossem E Guilherme Se Golden State E Boston Celtics Fossem Filmes De Sessão da Tarde Quais filmes Eles seriam? Demais o desafio Filmes De Sessão da Tarde Bom Começar pelo meu Golden Meu Golden é Simplesmente meu Golden Cara Clássico Lendário Tá passando Você liga Você assiste É Divertido Mas tem drama Cara Acho que o meu Golden Lucas Acho que o meu Golden Lucas Você é pipoca Não, Guilherme Não Estou refletindo Não posso tomar Decisões Estou refletindo Eu tenho dois aqui Eu espero muito Que você escolha Um desses dois Guilherme Cara Eu acho Que o meu Golden É Conta Comigo Conta Eu nem sei Que filme é esse Que Sessão da Tarde Tá parecendo Tá parecendo muito O nome que você falou Lá da presença De Anitta Guilherme Não, você tá se envergonhando Você tá se envergonhando Não reconhecer Conta Comigo Me fala aí a história De Conta Comigo Guilherme Os meninos lá Que eles saem Eu não vou dar spoiler aqui Mas eles saem Procurar um menino Que eles sabiam Que tinha morrido E aí eles Viam o corpo E aí eles Andam pelo Pântano E é um filme bonito Assim De Sessão da Tarde Pô, classicaço Pelo amor de Deus Não entendi Por que que é o meu Golden Porque esse menino morreu Não, pô O menino que morreu Não era personagem do filme Ele O interesse desses meninos Pelo Esse fato Exótico Da vida deles E a busca deles Por tentar explorar Essa coisa É a história das crianças Que saem andando Porra, é um clássico Não é possível Cara, você só tá se envergonhando Ao rir disso tudo De verdade O Gui, mas eu tenho certeza Que é a presença de Anitta 2.0 Aqui, né Eu esqueci até o nome Do personagem que você falou Do presença de Anitta Zezinha 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 Que na ocasião Falou Zezinha Falou José Não, cara Não Você tá se envergonhando Eu tinha dois filmes Pra Golden State Eu achava que um Era super óbvio, né Golden State tinha que ser Curtindo a vida doidado Não vejo outro filme Pra Golden State Que não seja Curtindo a vida doidado Mas é um filme Que tá todos os dias Na Sessão da Tarde Então Certamente todos os ouvintes Vão saber E eu aceitaria, Guilherme De bom grado Que você metesse um Goonies Aqui, né Porque, porra Goonies é bom demais, né Tem slot Tem tudo, né Chocolate Tem tesouro Então, pô Aceitaria O Goonies Mas conta comigo Me pegou Distraidasso, Guilherme E de Boston Celtics Eu fico até feliz, Lucas Que você vai poder assistir Conta comigo E tem um bom momento Pessoal Esperar passar na Sessão da Tarde, né Vou ver se tá no calendário Desse ano Da Sessão da Tarde Que imagino que não esteja Cara E Boston Celtics Também clássico, né Diria até lendário, né Lucas Entrega entretenimento É Tem Tem viradas No elenco Na dinâmica Tem Resultados Surpreendentes Cara E tem um plot Cara, se Boston for o que eu tô pensando Eu vou ficar muito irritado com você, Guilherme Cara Provavelmente Dificilmente vai ser, né E tem um plot Assim, né E acho que pelo fato De ser uma cidade aí De marcadamente católica, Lucas Me influenciou Ao tomar Essa decisão Ok Mas pra mim O Boston é Mudança de hábito Tranquilamente Mudança de hábito Um super clássico De Sessão da Tarde Gostei, Guilherme Gostei, achei bom Achei que você foi bem Eu iria o caminho diferente, né Iria Lagoa Azul Pro Celtics Porque Ah, seguro É O maior campeão Da NBA, né O maior campeão Da Sessão da Tarde Fazer o mais sucesso No passado Lagoa Azul Tem um viés Que as pessoas Não gostam de falar muito, né Porra Não devia estar acontecendo isso aqui Mas As pessoas meio que aceitam Dentro do Lagoa Azul E no Celtics Foi por muito tempo Muita coisa foi varrida Pra debaixo do tapete também E Acho que tem tudo a ver, Guilherme Um grande clássico Não sei se Se vai voltar dominante, né Mas sempre tá aí Na Sessão da Tarde, né Então O Boston Celtics Sempre tá aí também Maior finalista Da Conferência Leste Maior campeão da NBA Junto com o Lakers Fechando com chave de ouro aqui O preview Do Café Belgrado É um ufa, Guilherme Ou é um saudades? Cara Nenhuma coisa Nenhuma outra, né É um Vai começar a NBA Tá chegando a hora, né Acho que é um pouco mais Nessa vibe Você tem destaque final, Lucas? Meu destaque final, Guilherme É o seguinte Vocês vão ter o feriado aí Pra assistir The Redding Team Porque Saiu na Netflix, né Netflix Deu pro Café Belgrado A visão antecipada do filme Do documentário Visão além do alcance Isso, né E a gente assistiu assim E gostou muito E até me emocionei Você descobriu, Guilherme? Que parte eu me emocionei? Guarda isso aí pra quinta-feira 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 Gravaremos Sobre o Redding Team E a gente gostaria Que vocês tivessem assistido Até lá Porque Embora não seja Uma história inédita, né Assim, é um documentário inédito Mas todo mundo sabe Que o Estados Unidos É campeão daquela Olimpíada E Gostaríamos aí Que vocês tivessem visto O mesmo que vimos Pra gente ter esse diálogo Bem gostoso Guilherme, é ansioso Pra fazer esse Redding Team Ansioso também É O meu destaque final Como eu tenho feito, né Lucas Você sabe que Embora as pessoas Como eu sempre faço Como eu sempre faço Às vezes não faço Mas quase sempre faço É falar de basquetinho nacional Hoje Tá sendo lançado O NBB 2022 2023 É A temporada Que traz aí Bastante histórias Interessantes Pra gente acompanhar Nessa primeira semana Vai ter jogo em Belo Horizonte Vai ter jogo em Campina Grande Rio Claro Lá no Parque São Jorge Em São Paulo Em Pato Em Pato Branco Em Fortaleza Fortaleza e Cerrado Jogo interessante Em Pinheiros No Pinheiros Em São Paulo Em Franca Essas cidades vão ter jogos Já nessa primeira semana Então fique atento Você curte um basquetinho Vai ver basquetinho em loco É realmente divertido Você vai Ah ok Eu não tô acostumado Com o NBB Cara Na moral Dá uma chance Pra um basquetinho em loco Que é bem Bem interessante Bastante entretenimento Aí você vai gostar bastante Outra notícia Lucas É que hoje tem um futebolzinho Futebolzinho Champions League E cara Tava olhando aqui as odds Você sabe que o meu Graham Potter Tá macetando Dois jogos seguidos De 3x0 O homem tá bravo demais Só que o jogo agora É em Milão Já meteu 3x0 em casa Mas tem que ganhar fora Porque ele pegou Ele pega o time Tendo perdido o primeiro jogo De 3x0 Fora de casa E Pra um time Pro Zagreb E depois empata em casa 0x0 com o Salzburg E aí Até por isso o cara foi demitido Aí É o 3x0 Sim O 0x0 já era o Graham Potter Foi a estreia dele Alguns dias depois De ser contratado Aí empata 0x0 Macetou Mas não fez gol E aí assim Ganhou o jogo do Milan Em casa Pro 3x0 E agora joga fora Esse Precisa pelo menos Empatar Pra continuar ali Decidir os dois jogos Contra Zagreb e Salzburg Um deles é fora Um em casa Pra macetar Pra conseguir classificar O Thiago Tá numa situação difícil E a odd tá 2.3 Pro Graham Potter 3.2 Pro Milan E 3.2 No empate Velho Eu tô muito Muito afim De meter um empatão Mas eu tô sem coragem Porque Você acha que eu devo Meter um empatão? Pô Não tem graça Empate Mete um empate Devolve a aposta Aí pro Chelsea Que eu acho que vai dar O Graham Potter Porra Também tô achando Deixa eu ver Quanto tá pagando Empate devolve a aposta 1.6 1.6? Você olhou aí? Olhei Vou meter então Vou meter 10zinho aqui Porque Graham Potter É Tem Vini Jr. hoje? É Tem Vini Jr. Contra o Shakhtar Donetsk É O que ele vai meter De drible aí Brincadeira O Shakhtar Recentemente Bateu um recorde Acho que 12 anos O time não tinha Uma escalação Sem brasa Então Record negativa É Record negativa O Shakhtar tá Na situação Pitoresca A cidade que habitava O time foi Em tese Anexada Pela Rússia O time tá jogando Em outro país Já há algum tempo Enfim Situação Bem dramática E hoje vai ter que pegar O Vini Jr. E fazer uma betzinha Cara Na KTO Tá pagando 11 Pro Real Madrid Ser campeão da Champions O Cassinho Não vê Champions Guilherme? Dá pra meter 10zinho aí Colocaria 2.3 Aqui Pro Real Madrid Ser campeão da Champions Eles ganham todo ano É Mas é que Champions tem muito time Lucas Outra ainda Outra informação Sobre dinâmicas Das bets E hoje tem Estreia do Começa na Eurocup O segundo principal campeonato De basquete da Europa Competição bem interessante Não é Euroliga É tipo UEFA Europa League Do basquete E hoje já tem Em quadra Iago Iago O brasileiro Iago Vai enfrentar O time da Itália O Veneza Iago tá passando Bastante dificuldade Nos dois primeiros jogos O primeiro jogo Até foi contra o Bayern de Munique Conseguiu ficar mais tempo Em quadra Deu bastante assistência Mas não pontuou muito O segundo jogo 12 minutos só Dois pontinhos só Tá penando É normal Faz parte da adaptação Mas hoje já vai estrear Num nível ainda mais alto Quem não tem Não passa em lugar nenhum Só ficar atento aí Depois que a gente traz Como é que foi O rendimento do Iago E amanhã Cara Isso é bom demais Amanhã Jogando pelo time Da Transilvânia O Léo Mendel Também estreia Nessa competição Na quinta-feira A gente traz Outras informações Valeu Espalhe por aí Que você ouve o Belgradão Só que você tem Reflexões como essa E outras Cositas mais Valeu Forte abraço Até a próxima Valeu